Uh! Uh, eu lembro dessa jogada, guys. Essa jogada na época foi... Aí, ó. Mano, essa jogada na época foi sensacional. Foi sensacional. Gente, antes de começar, eu só queria dar um aviso rápido aqui pros nossos queridos controlões. Vocês já estão ligados, né? Mas eu gosto de fazer essa intro porque sempre tem gente nova aqui nos vídeos reagindo. Mas vamos lá direto ao ponto, cara. Isso aqui é o melhor acessório que existe pra controle. Ó. Chama-se Control Shot. Eu vou explicar brevemente o que ele faz, mas é o seguinte. Você põe ele aqui embaixo do seu analógico da mira, tá? A câmera tá invertida aqui, mas é o da mira. E ele vai deixar o seu analógico mais duro. Aí, o que acontece? Você aumenta um pouquinho sua sensibilidade. Por exemplo, você joga na 10, sei lá. Você joga na 10, normal. Você põe na 13, por exemplo. A sensação que você tem quando você tá mirando, quando você tá atirando, é a que a sua sensibilidade tá mais baixa, entendeu? Por exemplo, parece que você tá jogando na 9. Mas quando você vai fazer um turn on, por exemplo, quando você vai se movimentar, a impressão é que a sua sense tá mais alta. Então, o que que isso aqui faz, basicamente? Você vai ter uma movimentação de uma sensibilidade mais alta e uma precisão de uma sensibilidade mais baixa. Cara, isso aqui é sensacional. Eu recomendo isso aqui pra todo mundo, porque é realmente muito bom. Eu não consigo jogar sem isso aqui. Vocês podem perguntar pra qualquer um que usa Control Shot. A pessoa vai falar a mesma coisa pra você, que não consegue jogar mais sem. Esse acessório faz uma diferença monstruosa na gameplay, beleza? Então, corre lá. Já garante o seu link na descrição e no comentário fixado, beleza? Bom dia, lindo. Bom dia, linda. O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu resolvi trazer aqui a minha primeira vitória no Warzone. Eu não lembro se foi exatamente a primeira. Eu acho que foi uma das primeiras, com certeza. Mas é um dos primeiros vídeos de Warzone que tem aqui no canal. E eu resolvi ver como que eu jogava, como é que era a gameplay na época, né? Porque foi quando lançou o jogo e mudou muita coisa, cara. Eu, inclusive, mudei bastante também. Eu não mostrava o rosto. Essa época eu tinha pouco tempo que eu tinha mostrado o rosto. Então, eu acho que vai ser interessante te assistir, beleza? Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. Dá like nesse aqui se você gostar. De repente, eu posso até trazer outros vídeos aí, antigos do canal, pra gente reagir aqui, beleza? Mas então é isso aí. Tamo junto e bora pro vídeo. Moleque, vou pôr uma brusa. Vou pôr uma brusa. Porque... Mano, ele não gosta de pornografia infantil, mano. Dá pra ver. Boas ideias, mano. Cara, olha que bizarro, mano. Eu tô jogando no PS4. Ó o Guerra ali. Quem que tá comigo? Xande? Eu, Guerra e o Xande. O Guerra... Ô, velho, essas músicas do Rafa Moreira é boa demais, né, velho? Bru, faz só. Eu não entendo como que os caras conseguem gostar disso, velho. Não entendo até hoje. É só uma grana, hein, velho. Foi uma Rafa Moreira, mas eu não entendo. Acho ruim. Mano, olha isso. Ninguém se mata, velho. Sem players. Eu jogava no PS4. 80 de FOV. HDR, zona braba. Olha isso, cara. Ó, eu previ. Eu previ o meta da faquinha de arremesso pra matar os caras deitados. Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro. Mude minha ideia. Deu dinheiro. Tô zoando, viu, guys? A perna do cara aqui. Ó as perninhas do cara. Aqui, ó. A perna dele aqui no telhado. Não, eu acho engraçado que é tipo assim... Não tem como atirar na perna. Não existia movimentação, né, velho? Aqui, ó. Olha isso. Tá aqui, tá aqui, tá aqui embaixo, aqui, embaixo, aqui, ó. Foi pra vala. Cara, que gameplay estranha, velho. É outro jogo isso aqui, cara. Já é. Olha isso. Tem uns caras, velho. Tem uns caras pra lá, ó. Só que eu não sei se eles estão em cima. Estão embaixo mesmo. Tirei o escudo. Hum, a HDRzinha era gostosinha demais, viu, velho? Olha isso. Dá a volta aí, dá a volta. Não, e outra. Não dá pra vocês escutar os caras, vocês estão vendo? Porque a placa de captura, ela não pegava a voz do teammate. Eu tinha que fazer umas gambiarra muito doida, velho. Pra conseguir gravar minha voz mesmo, saca? Aí tinha esse porém aí. Boa. Tem mais um, não tem? Tem ali, ó. Caiu. Que isso, velho. Três sniper é foda, hein? Ah, que gameplay bosta, velho. Meu Deus. É bala? É bala? Caralho, não morreu, mano. Porra, aqui é o lugar que ele... Bora lá, bora lá, bora lá. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Location mark, guarda. Lex, se ele entrar nesse helicóptero, ele tá fudido, mano. Já era, ó. Dançou, dançou, dançou. O cara falou assim... Eita, filho de rapariga. A melhor coisa desse jogo é o chat do jogo, né, velho? Não dá. Não, acho que é a gameplay inteirinha. Eu vou ficar em cima do... Em cima do trem, né? Mano, você tá em 1080? Eu não tô enxergando nada, velho. Mano, eu não postava o vídeo de 1080, guys. O meu ziz era 720. 720, caralho. Por isso que eu não tô enxergando nada. Beleza, beleza, vai lá. Olha isso, tudo embaçado o bagulho. Eu tô tentando matar uns caras de longe aqui. Foi, 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 foi. Já era. Tem um cara ali onde você tava, velho. Mais um doidão. Mano, só tem cordão verde, velho. Olha isso. Cara, que delícia, hein, velho. Ô, fala sério. O começo do Warzone foi gostoso, não foi? Cês também curtiam, não curtiam? Era bom demais o comecinho. Não tinha meta, não tinha nada. Ninguém sabia o que que tava acontecendo, velho. Todo mundo perdido no mapa. Até eu perdido. Os caras perdidão também. Já era. Aqui embaixo tem, ó. Nossa, tô errando um tiro besta, velho. Tô errando um tiro idiota, cara. Ai, caralho. É, hoje eu fali isso. Já era, já era. Cara, eu tô impressionado. Como é que eu não saí do trem, velho? Meu Deus, que agonia. Eu já tô com 10 kills. Só de sniper de longe. É, eu faço isso também. Não era pra descer, não, velho. Até hoje. Vambora, vambora, vambora. Eu sei, eu entendo. Corvo do passado. Moleque, esse lugar em cima do prédio tava foda. Pô, será que a gente consegue subir nesse prédio aqui? Pô, mas é bom demais ficar em cima do prédio, velho. Desnipa. Aqui dentro. Ai, tolinho, tolinho. Mal sabia ele que eu ia entrar dentro das casas com a sniper na mão, mano. Ruxando. Dois caras, dois caras. Ó as ideias, velho. Matou o outro, matou o outro. Ruxando nas casas com a sniper na mão. Ataca, 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 ataca. Ai, ele mata não, filho da puta! Ele subiu as escadas. Agora eu vou pro Gulag, viado. Que louco, eu não tinha morrido ainda. Guarda o meu loot aí. Ô, na época eu falava muito viado, velho. Eu falava muito viado toda hora. Aí eu fui e joguei aquela partida com o Nine. Eu fiquei tão traumatizado com aquele trem. Eu juro pra vocês, nunca mais eu falei. Nunca mais. Sumiu, assim, ó. Evaporou da minha cabeça, velho. Inclusive, Facebook, se quiser contratar nós aí, eu tô safe. Nossa, velho, já perdi umas três vezes, né? Essa bala, essa aqui. Sai tomar no cu, cara. O maluco tava parado, mano. Cagou. Nossa, cagou. Nossa, cagou. Não, esse cara cagou. Não, pelo amor de Deus. Esse cara cagou mesmo, velho. Cara, eu acho que até o gás era mais paradão, velho. Acho que demorava mais tempo, velho. Sobe o prédio, sobe o prédio. É, vai por cima. Não, não, vai, vai não, vai não, vai não, não, vai não, vai não, vai. Ruxa, ruxa pra dentro. Eu já olhei outro lugar aqui, ó. Pega esse carro aí, vocês dois, e ruxa. Eu vou marcar o outro lugar. Mano, o que que tá acontecendo, velho? É meio longe, vai ser esse carro, dá pra ir. Tô caçando uma loja pros caras me ressar, velho. Passa no gás, passa no gás, no gás, assim, esquisito. Não passa por aí, não, ó. Tem cara tretando aí. Vai retão. Beleza, 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 beleza. Ó, tem uma caixinha comprado pra mim, pô. Que isso? Que delícia. Nossa, e esse trem que apareceu no meio da tela, velho. Bora, moleque. Cud Tales. Eu tô é sem bala, velho. Eu vou dar uma rodada aqui e ver se eu acho umas balas. Valeu, Cud Tales, pelo sub um ano depois. Tá meio que comprado. Tem uns caras descendo aqui, ó. Uh! Deitou? Boa! Depois de errar dez vezes, velho. Bora! Ah, nem. Nossa, vai ter matado os dois. Easy. Que que eu... Aí, ó, boa. Tá bom. Caralho, diabo. Tem uma bala só, velho. Tem uma bala. Os caras parados. Tem uma bala pra deitar ele. Os caras parados, mano. Os outros dois tão ali, ó. Cara, isso é outro jogo, velho. Ali, ó. Nossa, eu não acertei um tiro, guys. Sai pra ali, ó. Lá no fundo. O que eu tô fazendo? Tá aqui o cara, ó. Mano, o que eu tô fazendo? Tô parado. Ó o guys. Puta que pariu. Eu tô parado, sem bala, assim, ó. Esperando os caras me darem um headshot. Movimentação ensabuada. Eita, porra. Drop shot, aí. Tô sem bala, velho. Ô, eu acostumei tanto com o FOV do PC, velho. Que eu acho muito estranho assistir gameplay no FOV de console. Parece que eu tô com um cabresto, assim, ó. Que eu só tenho, tipo, 10 graus de campo de visão. É bizarro, mano. Tem umas paradas aqui, ó. Wave. Wave. Peguei um wave do cara. Aquele loot rápido, tá ligado? Rapidão pra lootear. Caralho, tem muita gente aqui comigo. Muita gente aqui comigo. Um cara. Muita gente. Muita gente aqui dentro. O que que eu tô falando, velho? Só tem um cara. Boa, 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 boa. Que porra de carro é essa, mano? Caralho, viado. Os caras tão acabando com minhas plaquetas, mano. Aqui, ó. Calma aí. Sobe aqui, sobe aqui. Mano do céu. Eu tirei o escudo de um cara, mas eu não vou ter visão pra ele, não. Não vou ter visão dele, não. Cara, cuidado, tá perigoso, viu? Tem uns caras pra lá. Eu vou soltar o Wave. Tá perigoso, mano. Só tem uns caras parados aqui no canto. Uh, eu lembro dessa jogada, guys. Essa jogada na época foi... Aí, ó. Mano, essa jogada na época foi sensacional. Foi sensacional. Eu matei um squad inteiro sem querer, mano. Eu taquei uma faca sem querer. Foi tipo assim, no reflexo, assim, ó. O que que foi isso, cara? Cara, não tem lógica. Último, último, último. Tá indo sem guerra. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Só tinha um, mano. O que que eu tô fazendo? Não, tinha dois. Como assim? Tá dentro do caminhão. Dentro do caminhão. Dentro do caminhão. Ah, não. É, pior que tinha. Ô, cara aí. Acabou. 17 kills. Ô, 17 kills, mano. Que que foi isso, velho? Brau, 17 kills foi bom, pô. Na época. Tinha acabado de lançar o bagulho e... Pô, essa vai, essa vai, essa vai. Essa vai, essa vai pro canal. Nossa, que partida foda, mano. Puta merda. Que partida foda, velho. Cara, como o jogo mudou, hein? Como o jogo evoluiu, cara. Agora tem as metas, tem a movimentação. Nossa, virou outra coisa, né, guys? Mas eu acho muito interessante voltar, assim, pra gente ver como é que era. E eu acho legal também pra ver a evolução. Não só do jogo, mas do meu setup, por exemplo. Cara, jogava num PS4, são 30 FPS. 15, às vezes, né, que dá umas travadas violenta. Mas, gente, comentem pra mim o que que você achou desse vídeo. Se você curtiu o vídeo de um ano atrás. Ô, não, fala sério. 17 killsinha. Acabou de lançar Warzone. 17 kills. Se vocês quiserem mais vídeos antigos aqui pra eu reagir. Eu achei uma ideia bem legal fazer isso. Pra gente comparar, né, e ver como é que era na época. Comenta aí pra mim, que eu vou tentar trazer. E é isso aí. Tamo junto demais. Valeu, falou e fui.